Olá galera, esse é mais um Missão do Chocolate. Dessa vez eu fui pra Praia dos Castelianos e lá, na barraca da família, fizemos o peixe frito com farofa de mandioca e semites de cacau crocantes. Nossa, ficou uma delícia. E pra acompanhar, ainda fizemos um drink delicioso de cacau. E não se esqueçam de provar quando forem lá, tá? Beijo. Curtam as imagens. Purchase your drinks today. It's slow motion. It's slow motion. It's slow motion. It's slow motion. I'm gonna give you everything you like in slow motion. I think it's time to make it right in slow motion. I'm gonna give you everything you like in slow motion. Purchase your tracks today. It's slow motion. 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 I'm gonna give you everything you like in slow motion. It's slow motion. It's slow motion. I think it's time to make it right in slow motion. It's slow motion. I think it's slow motion. If it's slow motion. It's slow motion. It's slow motion. It's slow motion. If it's slow motion, watch theanox. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. I want to tell you your name. My name is Cristóvão. How are you going to go to the Castellanos? I'm going to go to the show, the people love it, everyone loves it. How is your path? Where is it going to go to the Castellanos? Where is it going to go to the Castellanos? I'm going to go to the Castellanos to the Piscina of Morelé, to Morelé to Almoçar, to the Paraíso. It's fantastic. The people are loving it. Nice. And go to the Castellanos and go to the Cova de Onça? Go to the Onça when they go to the CBC and then we go. And when we return, we go. Great. Top. I'm going to Morelé. Thank you. And then, Gata, how is your wonderful day here in the Castellanos? It's perfect. I'm going to relax. I'm going to get my ideas. It's nice. All right? I'd like you to introduce yourself. I'm your host. I'm your host. You're the host of this place here in the Praia of Castellanos, right? Barraca Paraíso. Barraca Paraíso. Por que é importante você ter esse ponto aqui como fonte de renda? O turismo vai crescendo da ilha de Coitiba e é um medo de a gente ganhar uma grana. Acho que essa é complicado, né? Uhum. Tem uns seis anos já de praia aí, já. Os anos vem, um arro, um dezembro. Acho que até Semana Santa. Mas cada ano o turismo vai crescendo. Aí vai ficando mais um pouquinho, né? Estou aqui até hoje, né? Era por ter parado, mas... Está dando para eu tirar meus sustentos. Melhor do que na pesca. Estou optando de ficar aqui até... Dar uma paradinha depois. No inverno, mais aqui temporais, né? Dar uma paradinha. É isso. Espero o verão de novo, tá? Uhum. Quero também agradecer e indicar Dantur Quadriciclos para que o passeio de vocês seja maravilhoso também, como foi o meu, tá? A. A. O. A. O. A. A. Obrigado.